Boa noite, começou a ver agora as notícias nesta síntese informativa, acompanhe já a seguir os destaques desta edição. O Centro Integrado de Segurança Pública em Luanda recebeu nas últimas 24 horas mais de 16 chamadas, dentre elas 15.555 são consideradas inválidas. Jornalista Lúcia Lisboa. O Centro Integrado de Segurança Pública em Luanda recebeu nas últimas 24 horas mais de 16 chamadas de emergência para o número 111. Deste número, 15.355 foram consideradas inválidas. A falta de caminhões cisternas deixa Epau com dificuldades na distribuição de água potável. A empresa de água de Luanda, Situipal, não dispõe de caminhões cisternas para fazer distribuição de água potável aos bairros que estão ligados à rede de abastecimento de água, informou na terça-feira o portavoz Amandio Joaquim. Os partidos políticos saudam o estado de emergência detetado ontem pelo Presidente da República, João Lourenço. Os partidos políticos da oposição saudam o estado de emergência declarado pelo Presidente João Lourenço, mas invocam prudência no funcionamento de alguns serviços fundamentais que poderiam agravar a vida dos cidadãos. O Senado dos Estados Unidos disponibilizou 2 trilhões de dólares para ajudar trabalhadores e indústrias desempregados afetados pela pandemia do Covid-19, além de fornecer mais de 1 milhão de dólares para a compra de equipamentos médicos. Após negociações amargas, o Senado uniu-se e aprovou o projeto de lei por uma votação de 96 a 0, que enviou o pacote massivo de estímulo à Câmara dos Deputados para uma votação na sexta-feira. O Presidente Donald Trump, cujos princípios assessores ajudaram a negociar a medita bipartitária, prometeu assinar a lei assim que chegar à sua mesa. O pacote de resgate que seria o maior, já aprovado pelo Congresso, inclui um fundo de 500 milhões de dólares para ajudar as indústrias afetadas e uma quantia comparável para pagamentos direitos até 3 milhões para cada milhão de famílias americanas. Perante a pandemia do Covid-19, que tem assolado o mundo inteiro, a terra de Jair Bolsonaro registrou, nas últimas 24 horas, uma crescente de 57 casos, tendo registrado também 2.440 infetados. A influência do novo coronavírus no Brasil avançou para 57 nesta quarta-feira, com um aumento de 11 óbitos em relação ao levantamento na véspera anterior, informou o Ministério da Saúde. Foram relatadas as primeiras mortes fora da região sudeste, sendo uma no Rio Grande do Sul, uma no Amazonas e outra em Pernambuco. Os casos confirmados de Covid-19 no país atingiram 2.433, o que representa um aumento de 232 em comparação aos 2.201 registrados até segunda-feira, de acordo com o Ministério. A informação com credibilidade soa aqui, na TV Belas. Boa noite.